Dimas, não lhe parece inconcebível essa fortuna para irrigar partidos políticos? Sim, acho muito alto esse fundão. Poderia existir o fundão? Sim, porque é uma forma de você fazer a campanha eleitoral, já que você não pode mais utilizar de recurso privado, porém, e de empresas, porém, o montante que foi aprovado pelo Congresso e insancionado pelo presidente, extrapola qualquer limite da visibilidade. Mas há um problema. O Congresso elaborou a lei corretamente, não teve visto constitucional, o presidente sancionou, ou seja, cumpriu os ritos constitucionais. E o Supremo não tem que dar opinião sobre o fundão. O Supremo tem que dizer se é constitucional ou não, se vai contra a Constituição ou não. E, no meu ponto de vista, não obstante que seja um absurdo o tamanho do fundão, com tantos problemas no nosso país, com tantas coisas para resolver, você gastar quase 5 bilhões, fora já o dinheiro que já vem dos partidos. Isso é um absurdo. Porém, o Supremo, nesse momento, na minha opinião, não vai decidir contra essa legislação. Por quê? Porque é uma legislação que cumpriu os ritos constitucionais. Mas uma decisão política do Congresso Nacional, que foi eleito pelo povo e sancionado pelo Poder Executivo, que também é eleito pelo povo. Ou seja, cumpriu o que está escrito na Constituição. Agora, que é um absurdo, é. Agora, doutor Dimas, para os políticos defensores do fundão, esse dinheiro todo ajuda a trazer competitividade às eleições? Porque a gente sabe que a fatia da pizza aí fica diferente para partidos e para candidatos. O fundão, ele privilegia, digamos assim, ele destina maior dinheiro para quem tem maior representatividade. Essa é uma regra. Então, se você tem mais deputado federal, você tem uma maior fatia do fundão. Agora, a menor fatia do fundão é muito dinheiro. Então, mesmo o pequeno partido tem um oceano de dinheiro para gastar nas eleições. Do meu ponto de vista, que já disputei eleições, que já me elegi parlamentar, não tem sentido aprovar essa montanha de dinheiro nesse momento do Brasil. Eu acho que isso é você legislar olhando de costas para as necessidades da população. Agora, o Supremo não vai entrar nisso, não vai entrar, porque o Congresso e o presidente não cometeram nenhuma coisa inconstitucional, cumpriram o que está escrito na lei. Do meu ponto de vista, é absurdo, não podia ser aprovado, mas foi aprovado.